A marra continua de sempre, as polêmicas também. 2015 foi um ano diferente para eles. Começou com a saída do tricolor do Arruda. Onde eu tiver, vou estar torcendo para Santa Cruz. Torcedor coral, agradeço a vocês por tudo. Um dia eu posso voltar para escutar a Caça Rata de novo. Valeu! Contratado como reforço do remo, o cara teve despedida aqui no replay. E recepção calorosa no aeroporto. Virou até caça-mucura e prometendo. Pretendo fazer história, eu venho aqui para não ser um jogador de passagem. Pretendo chegar aqui e fazer minha história com humildade. Respeitando, que nem eu dei, respeitando o adversário. Mas sempre procurando dar títulos ao remo, que o jogador só fica marcado com títulos. No Pará, a passagem não durou muito. E o Caça voltou, para cuidar do filho caçula e relaxar. Rapaziada, estamos juntos aqui. Para não perder a forma, pintou até um argentino júnior. Não aquele do Maradona, e sim o do Cabo de Santo Agostinho. Mas 2015, ainda reservava surpresas. Aos 29 anos e com a história consolidada no futebol de Pernambuco, Flávio Caça Rato agora vai jogar em outros campos, em outros gramados, longe aqui do estado. Vai defender as cores agora de um alvo e verde. Como é que está lá, Flávio? O Arani. A gente está focado, né, cara? Sabemos da responsabilidade. Todo mundo trabalhando firme e forte para conseguir o objetivo, que é subir para a Série A1 do Paulista. Quando está no Recife, ele não desgruda da família. Para compensar a saudade e estar longe. Saudade, né, cara? É grande, né? Mas, é que nem eu digo, acho que a gente tem que aproveitar o bastante, né, quando está aqui, sem jogar, quando está de férias com a família. Que nem eu falei, para quando tiver, começar o campeonato, você não sentir bastante falta deles. Mas é hora de se despedir. E esperar que 2016 seja de alegrias para esse cara, que por aqui já fez muita gente sorrir. Está começando bem 2016, trabalhando firme e forte, para se Deus quiser arrebentar no Campeonato Paulista. Está começando bem 2016, trabalhando firme e forte para a Série A1 do Paulista.